O Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense por 2 a 1 na tarde de ontem na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Os gols foram marcados no segundo tempo. Terence duas vezes marcou para o Furacão e Zé Roberto descontou para o Dragão. Mais tarde, o Santos recebeu o Juazeiro. A equipe da Vila demorou a conseguir transformar a sua superioridade técnica em gols. Mas na etapa final de partida, desencantou e acabou goleando o Juazeirense por 4 a 0, com gols de Mattson, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Carlos Sanches. O técnico Fernando Diniz, à beira do campo, cobrou muita agressividade da equipe Santista. O Atlético Mineiro venceu o Bahia por 2 a 0. Frente a um adversário bem fechado, o Galo contou com técnica e força para superar o bloqueio tricolor. Zaratio abriu o placar no primeiro tempo, completando boa troca de passes no ataque. Huck ampliou na etapa final, invadindo a área e soltando a bomba. O São Paulo soube virar a chave rapidamente, depois de ter sido goleado no Brasileirão pelo Flamengo. Entrou no modo Copa do Brasil e venceu o Vasco por 2 a 0 no Morumbi, com gols de Rigoni no primeiro tempo e Pablo no segundo. O tricolor abriu uma importante vantagem diante do Vasco. Hoje, seguem os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A developer, mando no primeiro. E Link está aqui na descrição. Gata-se Tchau, tchau.